Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley, tenho empreendido muito com esse amigo. Bom dia! Hoje são 21 de junho de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Ministério Público da União, MPU. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Está correta a grafia de todas as palavras na frase. E aí dois pontos. E temos as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer é bem simples. Ela é clara. Mais clara do que o juiz de futebol Arnaldo Coelho. Ela quer que você encontre a única opção em que não haja erros de língua portuguesa em relação à ortografia. A maneira correta de escrever as palavras. Então, você vai procurar a única opção em que o texto não apresenta erros de grafia. Entendeu? Erros de ortografia. Essa questão, obviamente, é sobre ortografia. A arte de escrever bem as palavras. Sem erro. Uma boa ortografia, gente. Não há regras. Não há regras para isso. Regras gerais. Você obtém uma boa, uma correta ortografia. A correta arte de escrever as palavras. Você obtém isso com leituras de livros bons. Você obtém com a leitura diária de dicionários. Ler dicionários é uma coisa maravilhosa. Você aprende a escrever as palavras corretamente. Então, procure aí a única opção em que não haja, não exista erro de língua portuguesa em relação à grafia. Certinho? A palavra... Procure aí a opção que traz tudo de forma correta. Depois eu volto. Procure aí a opção que traz tudo de forma correta. Procure aí a opção que traz tudo de forma correta. Procure aí a opção que traz tudo de forma correta. Tchau, tchau. Muito bem, gente, então vamos procurar a única opção que traga as palavras corretas, sob o ponto de vista de ortografia, a escrita correta das palavras. Vejamos a opção A. Não constitui uma primazia dos animais a satisfação dos impulsos instintivos. Também o homem regozija-se em atender a muitos deles. Será que existe alguma palavra aí, ou mais de uma, uma palavra com erros de língua portuguesa na grafia, na escrita? Será? Existe sim. Sim, apenas uma palavra aí está errada graficamente. É a palavra primazia, que significa prioridade, superioridade, primazia. Vou dar primazia a essa questão, vou dar prioridade a essa questão. Primazia aí aparece com erro na grafia, com S. Não é com S, é com Z. Primazia é com Z. É com Z. Primazia, prioridade. Então, aí, a opção A apresenta erro. Não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção com as palavras corretas. Então, a opção A não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. As situações de impunidade infligem, infligem sérios danos à organização das sociedades que tenham a pretensão da exemplaridade. Será que há alguma palavra aí errada nessa opção B de bola? Sim. O verbo aí, infligir. Aí está eles, infligem. As situações infligem. Infligem, aí está o erro. Não há esse segundo N. Aí o correto seria infligem. Infligem. Sem esse segundo N aí. Infligem. As situações de impunidade infligem. O correto seria infligem. Do verbo infligir. Infligir. Não há esse segundo N aí. Logo, a opção B de bola está errada. Vejamos a opção C. É difícil atingir uma relação de complementaridade entre a premência dos instintos naturais e a força da razão. Será que há alguma palavra aí escrita de forma errada sobre o ponto da grafia? Sim. Na opção C. A palavra aí, premência. Veja, está com S. Premência. Significa urgência. Que não permite demora. Premência está aí com S? Com S. E não é com S. Premência. Premência é com C de casa. Premência. E não com S. Então, a opção C está também errada. Não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. Se é impossível chegarmos à abstenção completa da satisfação dos instintos, devemos, ao menos, procurar constringir seu poder sobre nós. Será que há alguma palavra aí com erro de língua portuguesa na opção D? Ah, sim. A palavra abstenção. Veja aí. Abstenção. Significa recusa voluntária de participar de alguma coisa, de emitir um juízo. Abstenção. Na opção D de dado. Está errada a palavra. Não existe esse segundo S aí. São. Aí é um C assedilhado. Correto. Abstenção com o C assedilhado. Uma assedilha. E aí está com S na opção D. Viu aí? É o único erro aí. Certinho, gente? É o único erro. A palavra aí constringir é um verbo. Significa constringir é verbo. Entendeu? É um verbo. Está correto aí. A palavra errada é abstenção com S. Vejamos a última opção. É. Só pode ser essa aqui a opção correta. Vamos lá. A dissuasão. Veja bem. A dissuasão dos contraventores se faz pela exemplaridade das sanções. De modo que a cada delito corresponda a uma justa punição. Será que existe alguma palavra aí com erro de grafia na opção E? Ou está tudo certo aí? Está tudo certo. Não há erro algum aí. Dissuasão. Veja bem. Dissuasão. É ligado ao verbo dissuadir. Dissuasão. Verbo dissuadir. E aí o substantivo dissuasão. Dissuasão. A dissuasão. Que significa tirar de um propósito. Dissuadir. Dissuadir. Uma pessoa tirar de um propósito. Uma ideia de um propósito. Então, tudo correto aí na opção E. A palavra dissuasão. Corretíssima. Exemplaridade também correta. Tudo correto aí. Então, a opção que a questão quer é a opção E. Porque nessa opção está correta a grafia de todas as palavras. Opção E. Mais um vídeo e muito obrigado.